O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, é só pra te ver, na praia de Deus. O que eu sou, 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 o que eu Eu sou o Senhor de mim Entra na minha casa Entra na minha vida É ser bom e a te chorar Para todas as crianças E é minha resaltar Eu sou o Senhor de mim Porque o Senhor é o Senhor é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor.